Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus, aqui é o Vinícius e esse é mais um Video Shorts E hoje, como vocês sabem, é um videozinho de lista que serve meio que como um apoiadão geral Do qual a gente fala sobre as séries e filmes, jogos que foram lançados em 2021 até agora E hoje nós vamos mostrar pra vocês como reproduzir o figurino da Wanda, de WandaVision E agora sem mais delongas, vamos para os itens Pra fazer o figurino da Wanda, a gente vai precisar de uma tiara A gente precisa também de uma camiseta vermelha Meninas, se vocês tiverem um corpete vermelho em casa, facilita o trabalho Um tecido vermelho e uma calça preta Sem mais delongas, bora pessoal Esse aqui é o figurino da Wanda, espero que vocês tenham gostado E é isso galera, até, tchau!